E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA Kids É moleque, bom, seguinte mano, não vou fazer vozinha de criança aqui porque na minha opinião acho bem ridículo Eu sei que a galera do roleplay aí costuma fazer, nada contra, eu acho que até para os caras fazem Os caras fazem ali, faz algum sentido né, o pessoal fica ali fazendo o personagem né e tal A gente vai usar a voz aqui normal do Dinatinha, mas tá aqui o Dinatinha Kids, cabelinho platinado aqui ó, um Targaryen Enfim, seguinte, cheguei aqui da escola e toda criança quer brincar né mano E a motinha, mano, eu não sabia que isso aqui era, eu não sei se isso aqui existe ó, fica bugado É muito pequenininho para acertar, dá uma bugadinha ali Mas enfim, tá funcionando a nossa motinha aqui ó, vamos brincar aqui ó, mamãe e o papai falaram que não podem ir para muito longe Mas sabe como é que é criança né mano, deixou criança sozinha Galera, vamos brincar aqui, caraca mano Ó, seguinte mano, a gente vai ter que voltar rápido Vai motinha, vai motinha Não é uma moto isso aqui né mano, tem quatro rodas Estamos de moto, mas não é uma moto Vai teclado Vamos lá ó, a gente tem que voltar rápido aqui ó, porque ó, o tempo tá fechado galera Provavelmente vai chover, sai da frente parceiro É, sai da frente Bora lá, isso aqui não é o local ideal para... Eita, não é o local ideal para brincar, porque o trânsito aqui tá complicado Mas a gente tem... Mano, mas isso aqui é difícil guiar hein Bora, ai Ai meu Deus Bom galera, ó, 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 começou a chover ó, falei, falei ó Ó, vamos pegar Ai meu Deus do céu, peraí gente Eu sei que meus pais são irresponsáveis de deixar eu brincar assim na rua Mas é a vida Ó galera, muito bem mano, passou um tempinho aqui ó A gente tava esperando a chuva passar Mas ela ficou mais forte mano Ó os relâmpagos aí Ih, os caras tão batendo ali ó, tá todo mundo querendo ir embora Será que tá acontecendo alguma coisa aí mano, não sei véi Ih galera, tá tremendo Tá acontecendo cara Ó, que isso, terremoto, terremoto O terremoto, o terremoto Minha nossa Caraca, eu tenho que pular aqui senão eu vou cair velho Que isso cara Olha isso, a rodovia Mano, mano, calma, calma Aqui na gringa normal, na gringa normal Não moleque, não sobe não Meu Deus, caraca véi O que aconteceu véi Sobe, sobe Volta, 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 volta Aqui é perigoso, aqui é perigoso Novamente as construções Ó lá galera, ó lá galera, ó lá galera Tá tremendo mano, tá tremendo Ó o cara de moto velho Segura mano, segura, segura Caraca, o cara quase bateu ali Bom galera A chuva Deu uma diminuída Mas olha só Mas olha só Nossa mano A situação que a gente se encontra Mano, uma criança Peraí No meio da cidade E aquele terremoto E aquele terremoto Simplesmente Ocasionou num tsunami Não sei se vocês sabem Mas Terremoto Ocasiona tsunami Não sei se vocês sabem aí Mas É Os desastres da natureza aí Mano Aqui ó Eu criancinha Agora imagina Uma situação dessa Tá ligado Um adulto Mano É só um helicóptero Mano Um helicóptero pra Tirar o cara daqui Mano Ou se ele sei lá Ele for o Aquaman Sai nadando aí Imagina uma criança Cara Eu quero meu pai Eu quero minha mãe Sou uma criança um pouco evoluída Minha voz já deu uma engrossada Não tá aquela vozinha fina E aí galera Olha as ondas mano O que que eu vou fazer aqui Véi Caraca Los Santos Tá completamente Inundada Bom Já vou deixar claro Que aquele outro Estacionamento Simplesmente Tá submerso Então Vim pra outro Tão rápido assim Isso aí É a edição O milagre da edição Você vê muitos filmes Assim Sérias e tal Por que aqui Não seria diferente A água sobe aqui Mano O molequinho Sabe nadar Mano Não sei se ele tem Fôlego de peixe Ó Não dá nem pra gente Subir ali Deixa eu tentar subir ali Mas Uma criancinha Uma criancinha dessa aqui Mesmo que você apareceu Um jet ski Sei lá Que as ondas Trouxe lá Da praia Ele não teria condições De pilotar não Pra sair daqui E cara Eu não sei Tipo Tava vendo os mods Do Júlio Nib Lá Mano Bagulho Muito louco Até hoje Ele podia inventar Um mod Do tsunami Se apertasse um botãozinho As ondas Taisa da praia E começava a invadir Mas infelizmente Não tem Mano Não tem Aquela ondona Tá ligado Na praia ali Tipo A água vindo Arrastando Tudo assim Mas tem Esse daqui Que é um tsunami Também O mar ali Uma onda gigante Invadiu a cidade Irmão Que ganho de paz Cara A gente Olhando ali A gente não tá Tão longe da terra Cara A gente não tá Tão longe da terra Galera Ou melhor Não sei Até onde tá Essas águas Mano Mas tá lá Cara Ali o Maze Bank Ali ó Sinal que A água Tando até aqui É sinal que Tá muito longe Mano Tá muito longe A princípio Não tem como Sair daqui Cara A gente vai ter Que aguardar Um helicóptero Vindo socorrer E Pra gente ir embora Mano Infelizmente Galera Helicóptero do resgate Aí Duro que nem Se a água Se a água não baixar Aqui Ele não pousa Aqui não Mano Já que tem aqueles Helicópteros Que solta a cordinha Aquele de resgate Mas É do jogo Mano Não tem isso Do jogo Então A gente vai ter Que esperar Cara Vai ter que ficar Aqui esperar A água baixar Mano Parar a chuva E a água baixar Aí galera Passou a chuva Mas a Mano A água Tá muito Muito As ondas Tão muito Alta Mano Olha a água Aí velho Que louco Água do GTA É a lista Pra caramba Né mano O que a gente faz Descer aqui Não é uma boa ideia Olha a onda Mano A água bate Aqui e sobe Mano Não tem jeito Ah galera Abaixou Água Abaixou Mano Vambora Meu Deus Vamos descer Desse prédio Aqui Ah galera Ó Água baixou Mano Mas ó Los Santos Ainda tá inundada Mano Não dá pra voltar Pra casa Mas a gente tá vivo Nossa Mano Olha isso Baixou Da parte Onde a gente Tava Uma rodovia Aqui ó Inundada Mas a água Já tá calminha A chuva parou Os ventos E tal Mas a gente vai conseguir Voltar Pra casa Galera Caraca Mano Bom Seguinte Esse foi o vídeo Eu poderia pegar um barco aqui Tentar voltar pra casa Mas O que vai adiantar Né Se tá É Se tem muita água ainda Abaixou bastante Mano Da onde a gente tava ali Eu Eu dei uma transferida pra cá Pra não demorar muito no vídeo Da onde a gente tava ali Olha só Como é que já tá Mas a rodovia aqui Principal Já baixou Mas é isso galera Se quiserem mais vídeos Com o Dinatinha Kids Comenta aí Se quiser dar sugestão Também de vídeos Pra gente jogar Com o molequinho Certo O Dinatinha Platinado Targaryen Olha o carro Olha o carro Ele vai se jogar na água Isso aí não tá bem não Olha lá Que cabeça de magro Irmão Mas é isso Deixa o like Compartilha Tamo junto Valeu E fui Tchau 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 Tchau